E aí galera, show tudo bem? Muito obrigado por seguirem o canal Biofortes Hoje nós iremos falar de um assunto muito cobrado em vários vestibulares Por exemplo, no ENEM nós já estamos com 5 anos consecutivos que caem questões sobre o ciclo de nitrogênio O nitrogênio é importante para compor o DNA, para compor o RNA e para compor as nossas proteínas Apesar do gás nitrogênio corresponder a 78% da composição da nossa atmosfera Nós não conseguimos pegar esse gás nitrogênio direto para incorporar ao nosso DNA e também as nossas proteínas Esse gás nitrogênio, pessoal, precisa passar por um processo chamado de fixação Geralmente esse processo chamado de fixação ocorre através de bactérias Que estão associadas a raízes de plantas chamadas de leguminosas Essas bactérias pertencem ao gênero risóbium A associação entre essas bactérias e as raízes das leguminosas é o que nós chamamos de bacteriorrisas É uma associação de mutualismo Assim, essas bactérias convertem o gás nitrogênio em amônia Essa amônia é prontamente absorvida pelas raízes das leguminosas Onde será convertido em DNA, convertido em RNA e em proteínas E esses compostos orgânicos vão passando para todos os seres vivos através da cadeia alimentar Então através da cadeia alimentar é que nós adquirimos o nitrogênio para compor o nosso organismo Esses seres vivos um dia vão morrer Ou então através de seus resíduos, das fezes, folhas que caem no solo Então quando um ser vivo morre ou seus resíduos estão no meio Eles passam por um processo chamado de decomposição Essa decomposição é feita por fungos e por bactérias Agora vejam, quando um ser vivo é decomposto O nitrogênio que tem no corpo dele vira amônia ou então amônio Esse processo de amonificação é feito através de fungos e bactérias Agora, fora as leguminosas, as outras plantas não conseguem absorver diretamente Nem a amônia e nem o amônio, o NH4 É necessário que essa amônia e esse amônio sejam convertidos em nitrato Esse processo de conversão de amônia até o nitrato é chamado de nitrificação Agora sim, o nitrato ele é sim absorvido por todas as plantas Agora vamos lá Cada etapa dessa de transformação recebe um nome diferente Por exemplo, quando a amônia é convertida em nitrito Isso aqui, essa etapa é chamada de nitrosação De amônia para nitrito é a nitrosação Que é feita por bactérias do gênero nitrossomonas E de nitrito para nitrato, essa conversão aqui é chamada de nitratação Já caiu até no ENEM, acho que em 2017 Essa nitratação é feita por bactérias do gênero nitrobacter Beleza? Agora vamos lá Quando a amônia ou então o nitrato São alvos de bactérias desnitrificantes Essa amônia e esse nitrato Passam novamente para a atmosfera Na forma de gás nitrogênio É a etapa chamada de desnitrificação Que é feita por bactérias desnitrificantes Então vamos revisar aqui o ciclo Para que você possa fixar O gás nitrogênio Ele passa pelo processo chamado de fixação Que é feito não pela leguminosa É feita por bactérias Que se encontram nas raízes das leguminosas Assim o gás nitrogênio é convertido em amônia Etapa de fixação Essa amônia é usada para produzir DNA, RNA e proteínas E passa para todos os seres vivos através da cadeia alimentar Quando um ser vivo morre Ele é decomposto E aí ele fornece ao solo Tanto a amônia quanto o nitrito Processo chamado de amonificação Esse nitrito e essa amônia São convertidas Desculpa Esse amônio, perdão Amônio e essa amônia São convertidas em nitrito E depois em nitrato Processo chamado de nitrificação Esse nitrato é sim absorvido por todas as plantas E quando a amônia e o nitrato São desnitrificados O gás nitrogênio volta para a atmosfera Eu tenho certeza Que se você prestou atenção O ciclo nitrogênio aqui Você conseguiu aprender E vai conseguir resolver todas as questões de vestibulares Tá bom? Show! Show!